Quando disseram que essa era a melhor lavadora, a única com cinco programas capaz de lavar vacio a roupa do maridinho, das crianças e até a minha, sabe o que é que eu fiz? Resolvi tirar isso a limpo. Aqui descobri que só ela tem best cleaning. Movimento simultâneo do cesto e dos agitadores que garante a maior limpeza. Fum spray, super exato, que manda sujeira água abaixo e centrifugação acelerada. Aí, dei o braço a torcer. Essa ganha de lavada. White Wrestling House. A liberdade de escolher a melhor.